Com este vídeo, pretendo que consigam desenvolver alguma prática e fiquem mais familiarizados com a representação de ângulos cuja amplitude está indicada em radianos. Para isso, vamos representar ângulos que têm o vértice sobre a origem de um referencial cartesiano e um dos lados é a semirreta que, partindo desse ponto, acompanha o eixo positivo do x, coincide com o eixo não negativo das abscissas. Falamos, portanto, deste lado aqui desenhado a cor de rosa. Depois, para os segundos lados dos diferentes ângulos, vamos considerar que fazemos uma rotação de centro na origem que parte do lado cor de rosa, rodando uma determinada amplitude no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Fazendo isto, vamos tentar perceber em que quadrante está o segundo lado do nosso ângulo se rodarmos, por exemplo, 3π sobre 5 radianos e depois, novamente, começando no lado cor de rosa, vamos tentar saber onde vamos parar se rodarmos 2π sobre 7 radianos ou ainda, se começarmos aqui e rodarmos 3 radianos no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Encorajo-vos a parar este vídeo e a tentarem descobrir sozinhos em que quadrante irão terminar a vossa rotação se começarem aqui e rodarem no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio por cada uma destas amplitudes? Em que quadrante ficará o segundo lado de cada um destes três ângulos? Vamos, então, começar por este, 3π sobre 5. Então, se começarmos a nossa rotação, quando encontramos o eixo das ordenadas, o semieixo positivo do zípsilon, ou se pensarmos em graus, quando rodamos 90 graus no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, em termos de radianos, chegamos a π sobre 2. Portanto, até aqui, temos uma rotação de π sobre 2 radianos. Agora, 3π sobre 5 é maior ou menor do que π sobre 2? Ora, temos 3π sobre 5. Se pensarmos no número 3π sobre 6, 3π sobre 6, este é menor do que 3π sobre 5. Como falamos de valores positivos, se temos o mesmo numerador e diminuímos o denominador, o número aumenta. E 3π sobre 6 é a mesma coisa que π sobre 2. Vamos escrever isso mesmo. Vamos escrever π sobre 2. Então, π sobre 2 é menor do que 3π sobre 5. Portanto, com certeza, vamos passar para além deste semieixo. Será que vamos rodar até aqui, até ao próximo semieixo? Se viermos até aqui, temos o segundo lado do ângulo a coincidir com o semieixo negativo do x, fazendo uma rotação de 180 graus no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, o que corresponde a π radianos. Mas isto aqui é inferior a π radianos, porque π radianos seria 5π sobre 5. Portanto, isto é menor que π radianos. Assim, vamos ficar, o nosso segundo lado do ângulo vai estar, isto é apenas um esboço, mas o segundo lado irá parar mais ou menos por aqui. Portanto, vamos parar ao segundo quadrante. Agora, vamos pensar em 2π sobre 7. Então, para rodarmos 2π sobre 7 radianos, será que chegamos a π sobre 2? Bem, π sobre 2, se quiséssemos escrever π sobre 2 como uma fração de denominador 7, ficaríamos com 3,5π sobre 7. Ora, 2π sobre 7 é menor que 3,5π sobre 7. Logo, este ângulo tem uma amplitude inferior a π sobre 2. O nosso ângulo terá o segundo lado mais ou menos por aqui. Estará mais ou menos aqui. Portanto, este valor é maior que zero. Vamos começar a nossa rotação no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, mas não chegamos a π sobre 2. Este número é menor do que π sobre 2. Então, concluímos que este ângulo tem o seu segundo lado no primeiro quadrante. Então, e 3 radianos? Uma forma de pensar nisto é lembrar-me-nos que 3 é um número um pouco menor do que π, certo? 3 é menor do que π, mas é maior do que π sobre 2. Como é que sabemos isto? Bem, π é aproximadamente 3,14159, e isto continua por aí fora. Portanto, o 13 está muito mais próximo deste número do que de metade disto. Então, o segundo lado do nosso ângulo vai estar entre π sobre 2 e π radianos. Partimos sempre deste lado cor-de-rosa e vamos rodar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio 3 radianos. Provavelmente vai ser algo deste género. Fica muito próximo de π. Assim, mais uma vez, vamos parar ao segundo quadrante.